O tema de hoje é, faça todo mês. O que será que você tem que fazer para estar com a pele e a saúde em dia? Pois eu já conto agora. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse sininho que tem aqui embaixo, ative, para que você fique sabendo. Sempre que eu lançar um vídeo novo, toda semana tem conteúdo legal por aqui. Assista os vídeos antigos, tem muita informação, muitas dicas para você. E deixa o seu like nesse vídeo para eu saber que você gostou desse tema. E eu espero que você aproveite as dicas que eu vou contar agora. A primeira coisa que você tem que fazer todo mês para ter uma pele bonita e saudável é uma limpeza de pele profissional. É muito diferente quando você higieniza sua pele em casa, que eu espero que você faça isso todos os dias já, né? Mas quando você vai a um local especializado para fazer isso, além dos produtos serem mais específicos, mais concentrados, existem técnicas para que haja uma perfeita e profunda limpeza da sua pele. Isso é importante por quê? Porque quando você usar os seus produtos em casa, o seu hidratante, o seu filtro solar, a absorção desses produtos vai ser melhor. Porque a poeira, a sujeira, a poluição que está no ar, até o restinho de maquiagem, de produtos que você usa diariamente na pele, vão se acumulando, obstruindo os poros, favorecendo a formação da acne e atrapalhando as trocas gasosas da pele. Quando a gente brinca que a pele não consegue respirar. A segunda coisa que você deve fazer todo mês é, com certeza, uma esfoliação e uma gomagem corporal. Existem produtos específicos para que a gente trabalhe com a pele do corpo, para que haja uma renovação celular. Então, primeiro é feita uma esfoliação mais completa e, em seguida, uma hidratação bem profunda, com produtos que têm a capacidade de estimular a produção do colágeno, trazer vitaminas e nutrientes para que a sua pele possa se regenerar bem. É importante que você mantenha uma boa hidratação corporal, para que você fique menos suscetível à formação de descamações, de estrias e até mesmo do envelhecimento precoce. O terceiro tratamento que, na minha opinião, você deve fazer todos os meses para que tenha uma boa saúde é o Detoxiônico. Nós já falamos sobre ele aqui também. E se você perdeu essa dica, está lá nas minhas redes sociais, no YouTube, mas eu explico um pouquinho agora. O Detoxiônico é um tratamento que, através de alguns eletrodos, a gente consegue fazer uma eliminação das toxinas, dos metais pesados, que a gente vai, infelizmente, absorvendo por causa do nosso dia a dia, através da poluição que respiramos, da água contaminada, de um peixe que veio com metal pesado, como chumbo, por exemplo, e até frutas e verduras que você consome com agrotóxicos. Então, tudo isso vai roubando a sua saúde e sobrecarregando o funcionamento de alguns órgãos. E o Detoxiônico é a saída perfeita para resolver tudo isso. Então, essas dicas foram dicas de ouro, hein? Anote aí, comece a cumprir e você vai ver uma melhora no seu bem-estar físico, emocional, porque quando o seu corpo vai bem, tudo vai bem. Um beijo e até a semana que vem!